O termostato financeiro da gente é igual a esse ar-condicionado. Vamos supor que está aí amarrado para 22 graus. Qual a chance dele ir para 25? Se quebrar. Se o seu termostato está para ganhar 10 mil reais por mês, qual a chance de você ganhar 20? Forte. E olha só que interessante. Vamos supor que você trabalha em um emprego. Quem é que trabalha em emprego? Levanta a mão. Quem é empreendedor? A maioria. Que bom. Olha só. Vamos supor que você tem uma renda ou na sua empresa ou no seu emprego. De 10 mil reais. Aí se você perdeu o seu emprego e você vai buscar lá no carto, colocar seu currículo para arrumar um emprego, você vai buscar que salário? Porque você coloca lá, pretensão salarial, né? Vai colocar 10 mil. Aí você pergunta assim, está conversando com um amigo, ah, eu queria ganhar 20 mil. O currículo teu que está no mercado é para ganhar 10. Como é que você vai ganhar 20? Se nem pedindo isso você está. O que é isso? Termostato. Erro de regulagem. E a gente tem que regular. Só que a regulagem, ela é uma adaptação que você tem que fazer. E isso também são ferramentas que você faz para instalar e mudar seu termostato. Você viu um exemplo também? Você foi comprar um carro. Aí você chega lá, você não sabe o preço do carro, mas vamos supor que você quer um Corolla. Aí você está achando que o Corolla custa 70 mil. Aí você chega lá na concessionária, quanto é o Corolla? 100 pau. Você, quê? Tudo isso? Tudo isso? Você vai embora. Cara, queria o Corolla, mas só tem 70. Aí você começa a pesquisar na internet. Quanto é o Corolla? Aí você vê, 102, 101, 99, 105. E você começa. Passa um mês você pesquisando. Vai em outra Toyota. Olha lá, quanto está? 103. Dois meses fazendo isso. 103, 104, 105, daqui a pouco você chega no concessionário, passa na frente e fala, 100 mil reais à vista. Preço promocional, você fala, está barato, deixa eu comprar. Você adaptou seu termostato para aquele preço. Mas ele não foi do dia para a noite. Você levou um mês, dois meses ajustando aquilo. E isso, 90% das pessoas fazem para consumo. Por que não faz para fazer dinheiro? É a mesma coisa. Só que o sistema é invertido. Vou fazer mais. Então, eu tenho que me adaptar a novos valores. E aí são metodologias que a gente tem que utilizar para isso acontecer. Então, controle as suas finanças com o objetivo de aumentar a sua renda, a sua receita, o seu termostato. Por que? Viver a vida abundante e livre. O que é abundância? Abundância em excesso. Abundância em excesso.